Está estudando para o concurso do TJ de São Paulo e precisa aprender raciocínio lógico? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender definitivamente raciocínio lógico para o TJ de São Paulo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui assistir. Então agora vamos lá. Galera, para você aprender definitivamente, primeiro você precisa seguir um método. E esse método é a primeira coisa para você aprender a interpretar as questões, perder o medo das questões. Para isso, pensando nisso, no nosso método, que é o método MPP, nós ensinamos, a primeira coisa que nós ensinamos, nós chamamos de método dos 50. Que é para você aprender a interpretar. E ele é muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. Vocês vão ver isso agora. Olha para cá, deixa eu ver tudo ok. Por que método dos 50? Porque só você vai aprender nessa aula, que só de você ler, você já resolve 50% da questão. Isso mesmo. Por que? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então vamos lá. Se Felipe está concentrado, então... Ele aprende mais. Isso é então, né? Uma afirmação corresponde à negação lógica. Olha aí. É um problema de negação. Negação é uma das partes do raciocínio lógico. E cai muito no TJ de São Paulo. Para você aprender a negar, vamos aprender a negar o conectivo C, então. Que é isso aí, ó. Negação do C, então. Tá legal? Negação do C, então. Vamos aprender a negar o C, então. Para você negar o C, então, você vai lembrar disso aqui, ó. Que nós chamamos de mané. O que é mané? Mantém. E, nega. Você mantém a da frente, muda para o E e nega de trás. Olha só, o mais importante. Você deve lembrar que tem que negar a de trás. Então vamos lá. Direto aqui na questão. Se Felipe está concentrado, então ele aprende mais. Se liga no que eu vou te falar aqui. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Se A, então B. Você quer negar isso aqui. Primeira coisa que você vai fazer é tirar o C, então. E colocar o E. Por quê? Sempre que você nega o C, então muda para o E. Tá legal? Depois você mantém e nega. A da frente você mantém A e a de trás você nega. A E não B. Pronto. Tá aí. Essa é a sua negação. Agora vamos fazer na prova. Vamos lá. Se Felipe está concentrado, então ele aprende mais. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Tirar o C, então, e colocar o E. Deixa eu ver se tá legal. Tá. Não vou precisar sair. Agora você tem que usar o maneque. Mantenha da frente. Nega de trás. Quando eu falo mantenha, é para manter, ó. Felipe está concentrado. Filipe está concentrado e ele aprende mais. Vai ficar ele não aprende mais. Não aprende mais. Agora é só ver qual a opção que tem isso daí. Vamos lá? Qual a opção que tem isso aí, ó. Letra A. Se Felipe não aprende mais, tá fora. Não é negação. Tem que ter o E. A letra B tem o O, tá fora. Tem que ter o E. A letra C. Se então tá fora. Letra D. Filipe está concentrado e ele não aprende mais. Certíssimo. Qual o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória, que o gabarito é a letra D. Aprendeu? Agora você tem que botar em prática isso. Porque se você botar isso em prática, eu tenho certeza que você vai arrebentar. Então vamos lá. A proposição, se Mário é cabo, então Cláudio é sargento. Tem como equivalente a proposição. Agora já mudou. Agora a gente já tá falando de equivalência. E olha só. Esses problemas, tanto de negação quanto de equivalência, caem muito na Vunesp. Você tem que saber. Vai fazer a pró-RTJ de São Paulo, tem que estar com isso na mente, porque isso cai. Então vamos lá. Equivalências, existem duas. No método MPP, assim, existem duas que caem em prova, né? Duas que vocês têm que saber. Existem diversas, mas vocês têm que saber essa. No método MPP, nós ensinamos duas equivalências. A primeira equivalência... E assim, as duas equivalências relacionam o coletivo C, então. Que fique claro. A primeira equivalência é o que nós chamamos de nega tudo e inverte. Nós chamamos disso. Nega tudo e inverte. A equivalência dois já chamamos de Neymar. O que é o Neymar? Você nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Isso que é o Neymar. Tá legal? Nega ou mantém. Agora eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Se A, então B. Vamos aprender a usar as duas equivalências. Show? Vamos primeiro usar a equivalência 1, que é a equivalência que mais cai, por sinal. É a equivalência 1. Você nega tudo e inverte, ó. C. Então, você vai negar tudo e vai inverter, ó. B vai ficar não B e A vai ficar não A. Se não B, então não A. Deixa eu sair daqui. Deixar só a tela aqui. Pronto. Se não B, então não A. Agora, se você quer usar a equivalência 2, como é que você vai fazer para usar a equivalência 2, galera? Você vai pegar aqui o centão, vai tirar, vai botar o O e vai botar o Neymar para jogar. Nega, mantém. A vai ficar não A e B vai ficar B, né? Não A ou B. Show de bola? Você pode usar um ou outro. Aí, a grande dúvida da galera é, qual das duas eu devo usar, Renato? Galera, primeiro você tem que saber usar as duas. Agora, para saber qual das duas usar é muito simples. Vocês sempre vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão identificar que o problema é de equivalência. Vai falar que é equivalente. Aí, você vai usar a equivalência 1. Identificou que é equivalência? Joga a equivalência 1, tá bom? Jogou a equivalência 1. Tem resposta à marca. Não tem. Joga a equivalência 2 que vai ter. Tudo bem? Bem simples. Se Mário é cabo, então Cláudio é sargento. Vamos usar? Vai ficar, ó. Cláudio é sargento e é de trás. Vai ficar, se Cláudio... Não é sargento... Então... Mário é cabo, vai ficar Mário... Não é cabo. Então, tá aí. Se Cláudio não é sargento, então Mário não é cabo. Qual é a letra correta? Letra D de dado. Se Cláudio não é sargento, então Mário não é cabo. Show de bola? Tá aí a minha resposta. Maravilha, maravilha, maravilha. Beleza? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Matamos aí. Vou voltar aqui para falar com vocês. Matamos aí essas duas primeiras questões. Deixa eu dar uma coçada aqui no olho, na vista. Que são duas questões que com certeza vão estar presentes na sua aula. Na sua prova. Isso sempre cai na vunais. E se você quer fazer as questões com o nosso aluno aqui, o Franklin, é só seguir o que nós estamos falando. Olha só. Tio Renato e Marcão. Muito obrigado pela parceria. Não é meu primeiro depoimento, mas já antes de tantos resultados positivos, alicerçados no conhecimento adquirido através da metodologia MPP, não podia deixar passar em branco. No ano de 2017, chegamos forte na Polícia Civil Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, MS, Santa Catarina e Correios. Com toda certeza, RLM fez a diferença. Agora é seguido em frente em busca do objetivo final. Valeu, MPP. Show de bola, né? Ele conseguiu, pô, mas 2017 tem muito caso de sucesso. Esse foco eu busquei, que eu achei interessante do Franklin, que em mais de uma prova as coisas vão acontecendo. Esses são os relatos que nós recebemos diariamente dos nossos alunos. Se você quer ver, vai no nosso site. Caso de sucesso tem muita coisa. E agora, vamos lá. Vem aqui, ó. Considere verdadeiras afirmações. Ó, vou falar com vocês aqui de outro assunto que com certeza vai cair na prova. Por que com certeza vai cair? Porque argumento sempre cai na prova da VUNESP. Então, por que na tua prova, na tua vez, não vai cair? Então, vamos lá. Considere verdadeiras afirmações a seri. 1. Se Carlos é funcionário público, então Paula é dentista. Vai marcando. Se Maria não é funcionária pública, então Marcelo é professor. Marcelo é professor e Paula não é dentista. Beleza? Deu dois conectivos, você então e o erro. Conclui-se corretamente das informações apresentadas que... Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Galera, ele já falou pra gente que essas afirmações são todas verdadeiras. Então, eu vou botar aqui que elas são todas verdadeiras. Show de bola? Como ele já falou, sem problema. Agora, galera, ali embaixo tem o conectivo E, não tem? Conectivo E, pra ser verdade, tem que ser tudo verdade. Então, Marcelo é professor e é verdade e Paula não é dentista também é verdade. Os dois são verdades. Show? Daí, agora que eu sei que esses dois são verdades, eu vou distribuir eles. Onde tem Marcelo eu vou botar o que foi e onde tem Paula eu vou botar. Aqui em cima tá Paula é dentista. Paula não é dentista é verdadeiro. Logo, Paula é dentista é falso. Galera, você tem que lembrar a tabuada do sentão. Como é que é a tabuada do sentão? Vera, a ficha é a falsa. Não é isso? Ou seja, no sentão só dá falso se tiver a Vera, a ficha. V e F. Concorda comigo? Como o resultado ali, galera, é verdadeiro, como o nosso querido e saudoso resultado é verdadeiro, você não pode ter a Vera, a ficha. Então, se atrás é falso, na frente também é falso. Morreu. Mas, Renato, por que eu não posso ter a Vera, a ficha? Porque se tiver a Vera, a ficha, o resultado vai ser falso. E o nosso resultado tem que ser verdadeiro. Então, você não pode ter a Vera, a ficha. Tá legal? Beleza. Daí eu cheguei que Carlos é funcionário público é falso. Agora, Marcelo é professor e é verdadeiro. Aqui tem Marcelo é professor e também é verdadeiro. Qual o conectivo que tem ali, galera? Não é o sentão. No sentão, o que a gente não pode ter? A Vera, a ficha. Porque a Vera, a ficha é a falsa. Correto? A Vera, a ficha é falsa. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Como aqui atrás já é verdadeiro, na frente pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Tanto faz. Por que tanto faz? Porque se for verdadeiro, o resultado vai continuar sendo verdadeiro. Se for falso, o resultado vai continuar sendo falso. Então, tanto faz ali. Logo, Maria não é funcionário público. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Mas e aí, Renato? O que eu faço? Vem comigo aprender. Vamos lá. Conclui-se corretamente das informações apresentadas. Vamos lá. Carlos é funcionário público. Falso. E. Maria. Pô, Renato, está falando da Maria, galera. No E, só é verdade quando tudo é verdade. Então, aqui, esse resultado, obrigatoriamente, já é falso. Tá bom? B. Carlos é funcionário público. Falso. Ou Maria é funcionária pública. Cara, Maria é funcionária pública. Galera, presta atenção. A banda lógica do OU diz que tudo é F da F. Então, olha só. A primeira aqui é falso. Para eu saber o resultado, obrigatoriamente, eu tenho que saber a Maria é funcionária pública. Se ela é funcionária pública ou não. Por quê? Se isso for verdade, o resultado vai ser verdadeiro. Se isso for falso, o resultado vai ser falso. Então, a resposta também depende. Não vou saber nunca. Depende. Tá? Aí, você, na sua cabeça, já fica pensando. Mas, Renato, então quer dizer que toda vez que tiver a Maria, não vou nem olhar. Não faz isso, não. Presta atenção. Você vai ver que se tu fizer isso, tu vai se arrepender depois. Olha pra cá. Carlos não é funcionário público. Verdadeiro. E, ó. Maria é funcionária pública. Galera, vai depender. Por quê? Como é que a tabuada lógica do E? Tudo V dá V, né? Então, se a Maria for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Mas, se for falso, o resultado é falso. Então, vai depender da Maria. Letra D. Carlos não é funcionária público. Verdadeiro. Ou Maria não é funcionária pública. Agora, preste atenção. Como é importante saber a tabuada lógica. O O, galera, só é falso quando tudo é falso. Independente da Maria ser funcionária pública ou não, esse resultado já é verdadeiro. Por quê? No O, só é falso quando tudo é falso. Como o Carlos não é funcionário e é verdadeiro, o resultado já é verdadeiro e dependente de quem está lá atrás. Então, o meu gabarito é a letra D de dado. Marco V da vitória. Show? Esse é o meu gabarito. Caraca, Renato, essa daí veio para matar, roubar e destruir, sim. Só que você aprendeu aqui e não vai errar mais. Bota isso em prática que você não erra. É sério. Se você pegar, sair dessa aula e botar em prática tudo o que eu te ensinei, você vai ver a sua vida mudar completamente. Vamos lá. Próxima questão. Na sequência. 10, 11, 12, 13, 100, 110, 120, 130, 1000, 1000, 100, 1200, 1300. E assim vai. A diferença entre o menor número de 7 algarismos e o maior número de 6 algarismos é igual a... E você... Ai, meu Deus. Galera, cria o hábito. Você já viu ali. 10, 11, 12, 13. Aí vai para a centena. 100, 110, 120, 130. Depois, 1000, 1000, 100, 1200, 1300. Depois, 100 mil, 110 mil, já sabe. Então, o que você vai fazer malandramente? Coloca em pé. Coloca a sequência em pé. VUNESP, cria o hábito. 10, 11, 12, 13. Show? Depois vai ficar o quê? 100, 110, 120, 130. Show? Depois vai ficar 1000, 1100, está ali, ó. 1200, 1300. Lembrando que você quer o menor número de 7 algarismos e o maior de 6. Então, vamos lá. Agora, 100 mil, 110 mil, 120 mil, 130 mil. Acabou. Agora, a gente vai para... Acho que eu botei demais aqui. Tirar um. 130 mil. Beleza. Agora, a gente vai para onde? Agora, a gente vai para o 1 milhão, né? Depois do 100 mil, vem 1 milhão. E esse daqui é o menor número, esse é o menor número de 7 algarismos, né? De 7 algarismos. Vai ficar menor de 7 algarismos. Já esse daqui é o maior número de 7 algarismos. Pronto. Ficou simples. Já aquele ali é o maior de 7 algarismos. Ficou simples. Ele quer o quê? A diferença entre os dois. Pegou a visão? Bota em pé que é luz, tá? Então, vai ser 1 milhão menos 130 mil. Zero, 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 zero. Aqui vai ficar 9. 10 menos 3, 7. 870 mil. Essa é a diferença. 870 mil como o gabarito letra E. Está aí a resposta. Show? Entenderam como funciona o negócio? Não dá mole. Sequência numérica, você tem que analisar e ir atrás dela. Se você for atrás dela, você vai conseguir. E nesse caso, na VUNESP, então, especialmente, cria o hábito de colocar sempre em pé. Tu vai ganhar muito tempo com isso. Tu vai ver, tá? Agora, vamos lá. Minhas redes sociais. Se tu quer mais conteúdo para te ajudar nessa preparação, está aí, minhas redes sociais. Eu tenho um convite para você. Hoje, começou a semana da matemática e RLM. Começou hoje, a semana. É uma semana exclusiva, de aulas exclusivas, onde nós separamos assuntos, aulas teóricas mesmo. Nós separamos assuntos para você arrebentar. Assunto que sempre cai. A primeira aula foi liberada hoje, 9 horas da manhã. E a aula 1 é de porcentagem. Cara, eu te mostro um passo a passo. 5 passos que você seguir. Vai fazer qualquer questão de porcentagem. Então, faz isso. Aqui embaixo tem o link da semana. Já clica e vem assistir. Não é no YouTube. Então, para assistir, só nesse link que está aqui embaixo. Então, já clica nele e vem assistir na semana da matemática e RLM. Está sensacional. Vai ser de 9 a 15. Então, aproveita, porque depois você não vai conseguir mais ver as aulas. Então, segue aí. Aproveita. Está bom? Aqui também, redes sociais do Marcão. E agora, se você quer também chegar ao próximo nível, primeiro assiste a semana da matemática e RLM. E aí, depois, se você quer específico do TJ, está aqui. Se não, na semana da matemática e RLM, vai ter uma coisa muito boa se você acompanhar até o final. Está bom? E aqui está. A arte de ser feliz consiste no poder de extrair felicidade de coisas comuns. Então, olha só. Às vezes, a gente fica buscando muita coisa absurda para acontecer. Mas, cara, a felicidade tem que ser o quê? De coisas comuns. O básico tem que te deixar feliz. Você está aqui fazendo essa coisa, tem que te deixar feliz estudar e ir atrás do seu objetivo. Está legal? Faça isso que você vai ver as coisas acontecendo. Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Um beijão. Semana que vem tem mais aula. E, ó, te aguardo na semana da matemática e RLM. Até lá.